Olha, a banda daqui agitou o juiz de fora no sábado. O bloco teve muita cor, alegria e reverência. Ó, muita cor. Falou! Olha, os fulhões aproveitaram a festa para lembrar que a sede é crime. Vamos ver, balança! A alegria e a irreverência deram o tom da festa. Essa banda sempre foi reverente e todo ano eu tô aqui, amo essa cidade. E todo ano, se tiver, eu estarei aqui com certeza. Nas fantasias, muita cor e muito brilho. Eu fiz três fantasias, eu levo uma noite. Eu bato tudo cola quente e fica pronto. Gabriel apostou na criatividade. Ele uniu a profissão ao amor pelo carnaval e escolheu uma fantasia para homenagear os fotógrafos de antigamente. Vem bastante gente pra me procurar, querer tirar foto. Tem gente que nem acredita que é de verdade, acha que é de mentira. Falando de verdade, posso tirar uma foto? Com certeza. Boas recordações pra depois. Com certeza, boas recordações, com certeza. O traje de Isabelita dos Patins foi um presente da apresentadora da Record TV, Sabrina Sato. A Drake Queen, que é uma das mais conhecidas do Brasil, veio do Rio de Janeiro para curtir a banda. Eu fico muito feliz porque sempre estou recebido com muito carinho, com muito amor. Como faz há 30 anos, Milquisedeque apostou numa fantasia diferente. Fantasia é rápido, coisa à toa. Tem que ter criatividade, fazer e pronto que sai. O combate ao assédio também foi lembrado pelos foliões. Esse recado tem que ser permanente em todo o carnaval. Que as mulheres possam curtir o carnaval, trazer os filhos, sair com os amigos e com a segurança de que elas vão voltar pra casa com respeito, que elas vão voltar pra casa saindo com os caras que elas quiserem ou não. Temos que respeitar as mulheres, né? E ver o carnaval saudável, com muita alegria e respeitando todas as mulheres. Depois de muito ouvir as filhas falarem da banda daqui, Vera Lúcia e Guarati resolveram conferir de perto. Ótimo, ótimo. Oxigenar o cérebro. E guardar energia pro resto do ano. Epa! Com certeza. Pode vir pra mente, corpo e alma. As filhas do casal adoraram ver a animação dos pais. A gente que arrastou eles pra casa. Eles são animados, mas o carnaval desse ano a gente animou mais. Aí trouxemos eles. Enquanto uns se divertiam, outros aproveitavam para ganhar um dinheirinho extra. É o caso do Paulo, que é motorista e estava de folga da empresa onde trabalha. Pulando o carnaval com toda vontade e ainda ganhando um dinheirinho de leve. A banda daqui foi criada há quase 50 anos por um grupo de amigos que queria curtir o carnaval. Eles se reuniram, se divertiram e decidiram que essa alegria deveria se repetir todos os anos, no sábado de folia. E deu certo. Hoje, o bloco é um dos maiores do interior de Minas Gerais. Eu gosto de dançar e brincar. Sabe sambar? Me mostra aí. Eu gosto de tudo. Música, fantasia, de tudo. O verdadeiro carnaval é a nossa tradição do carnaval. Do confete, ferrou, colombina. É essa a tradição da banda aqui. É a tradição do povo. É o verdadeiro carnaval. Um povo sofrido como o nosso. É nesse momento que vem aqui descontrair um pouco. Tomar sua cervejinha, encontrar seus amigos, jogar seu confete, sua serpentina. Está muito certo. Assim que os organizadores dão o grito de largada, a empolgação aumenta. E uma outra característica da banda é que durante todo o tempo do desfile, o único som que a gente ouve é das músicas do carnaval de antigamente. A multidão acompanhou os dois trios elétricos. O bloco chamou a atenção também dos moradores dos prédios da Avenida Rio Branco e de quem estava nos estacionamentos. Está gostando? Adorando. Primeira vez que eu venho. Adorando, apaixonada. Amando! Ano que vem estou aqui de novo. Depois que a banda passou, o destaque ficou por conta do bloco da limpeza urbana. Serviço tem que fazer mesmo. A gente distrai também, né? Tem que entrar no clima. Tem, com certeza. É carnaval e todo mundo se divertindo. Parabéns a todo mundo aí que faz a festa no carnaval. Tradição no Brasil. Lembrando, lembrando que dia 12 é o dia último, viu, Marco Antolete? Dia 12. Até dia 12 já tem todo mundo perto. Aí começa o ano de verdade. Ai, ai, ai. Eu vou falar com você, viu. Essa quaresma, eu vou sofrer. Gasolina já aumentou de novo, ninguém falou nada, né? Carnaval. Tá vendo? Carnaval, né? Carnaval. Aí a gasolina aumentou, ninguém reparou nos postos de combustível. Ninguém fez fila.